Quando a gente vai falar de massa de bolo, a gente tem que pensar que tipos de bolo existem aí pra gente fazer, né? Então a gente tem os bolos amanteigados, que são bolos à base de manteiga. A gente tem os bolos à base de óleo, que a gente usa óleo vegetal na base dele. E a gente tem os bolos espumosos, que são os bolos tipo genoásico, pão de ló, chifão, que quando a gente faz a espuma com os ovos e açúcar e vai adicionando o restante. Então a gente sempre tem esses três tipos de bolo, tá? Então você tem que pensar nisso. Sempre que você olhar a receita, hum, esse bolo aqui é um bolo amanteigado. Então eu vou usar esse, esse e esse método. E aí a gente parte pros métodos, né? A gente tem o método cremoso, que é o método usado pra bolo amanteigado. Que é quando a gente bate açúcar e manteiga na batedeira, né? Pega o nosso globo ou a nossa raquete, bate e aí o açúcar incorpora o ar na manteiga. E aí que começa a mágica do nosso bolo amanteigado. Então esse método a gente chama de método cremoso. É por conta do creme que a gente faz com manteiga e açúcar, né? A gente bate, bate, bate até virar aquele creme fofo, aerado, esbranquiçado. Então a gente tem aí um método cremoso pra fazer nossos bolos amanteigados. Depois a gente tem o método espumoso, né? Sempre aí que você vai bater um pão de ló, por exemplo. A gente não faz uma espuma com ovos inteiros e açúcar, né? Até triplicar de tamanho pra depois adicionar farinha de trigo. Ou então a gente bate claras em neve e aí adiciona as claras em neve no restante da receita do bolo. Então isso é um bolo de método espumoso. Então sempre que você vê lá um bolo pão de ló, uma genoase, um bolo chifon, sempre que a gente tiver esse tipo de bolo, a gente vai usar o método espumoso. Você sabe como se preparar um pouco melhor, tá? E a gente tem o bolo por adição que nada mais é aquele bolo que a gente mistura secos com líquidos, né? Bem fácil. Que é um bolo de fazer na mão, um bolo de fazer no liquidificador. É aquele bolo bem facinho de fazer mesmo. Quando a gente bate os líquidos no liquidificador, depois transfere pra um bolo e bate com a farinha, né? Na mão sempre. Nunca bater farinha de trigo no liquidificador. Então a gente tem aí esses três métodos e esses três tipos de bolos, tá? Sempre que a gente pensa em bolo, a gente tem que começar pensando nisso daqui pra gente se preparar, preparar a nossa cozinha, nosso território, pra ver o que a gente vai ter que fazer primeiro.